Companheiro, se eu for eleito, eu vou te dar um cesto e ainda vou colocar uma galinha. Os preços da EstáChique vai continuar baixinho, por isso vote em mim. Meu número é... Hum, mas que churá! Comercial! Tênis Furtiçal Infantil, 14,90. Tênis Infantil, 9,90. Vem que é bom! Índio, quer ver a oferta está chique? Índio! Olha as ofertas da EstáChique aí, gente! Tamanquil Rebelde, 14,90. Tamanco da Borboletinha, 9,90. Papete Infantil, 9,90. Vem ser cacique, pé de chinelo. Bem feito! Não passamos na EstáChique, índio, velho! Oi, tinheta! Eu, Aranha e ele estamos aqui na EstáChique, esperando vocês! Sandália dos Dálmatas, 6,90. Tênis da Abelhinha, 9,90. Bota Baby Brinque, 19,90. Sandália Brinque Baby, 9,90. Oi, você sim? O que é bom? Você tá ligado um sapatinho? Pois eu não tô escutando é nada. Ah, você é tudo! Tênis de sal adulto de 25, eu faço por 19,90. Sandália Papete, a 9,90. Melissa de 15, eu faço por 9,90. Sandália da Ivete, 9,90. Esses preços, eu achei que tá muito barato. Ele tá doido! Vai, humilha! Só por quê? Toito, toito, toito! O bicho! Eu sou o Mar Xuxuxu e vou matá-lo, matá-lo! Toma, criatura indomável! Quem usa calçado da EstáChique, nunca fica na mão! Chinello Bob Esponja, 4,90. Chuteira só site infantil, 14,90. Sandália em lona infantil, 9,90. Dá tchau pras crianças de casa! Aí! Pois é! Não, pode vim! Esse mês as ofertas da EstáChique tá... Tamanquinho da Borboletinha, 9,90. Botinha Baby, 19,90. Tênis infantil, 9,90. Papete Baby, 9,90. Ih, uuuh, que vaulinha nojenta, su! Para! Pode parar! Não é, mamãe! Cala a boca! Não é, mamãe! Cala a boca! Não é, mamãe! Espera, deixa eu mostrar as ofertas da EstáChique. Chinelo Barbie, 4,90. Papete Kikokuca, 9,90. Bota Baby, 19,90. Sandália Baby da Brinque, 9,90. Vai! Fala agora! Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a parada da... Melicia Infantil, 9,90. Melicia Luxuosa Duto, 14,90. Melicia Baby Flor, 9,90. Oh, meu Deus! Dez anos! Eu ensinando a minha baratinha a dançar. Vem esse miserável e pisa nela! Eu vou te matar! Essa gig é a casa das melicinhas. Tô bom! 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 Star Shink tá doido! Bem-vindinho para Desse Jeito Sou! Chinelo Aranha, 4,90. Sandália Baby da Brinque, 9,90. Tamaquinho Sandy, 6,90. Tênis Baby Brinque, 9,90. As lojas Star Shink tá queimando! Foda! A burra! Todo estoque de garçado! Sandália Bombé, 14,90. Combre ganho batom rebelde. Sandália da Ivete, 9,90. Tamquo Belíssima, 14,90. Eu tô esperando vocês, crianças! Ação! Oi, criança! Eu e ele estamos aqui na Está Chique com cada oferta. Havaianinhas, baby, R$ 4,90. Sandália Kiko Kuka, R$ 9,90. Bota, baby, R$ 19,90. Sandália com cheirinho de bebê, R$ 14,90. Amiguinha, eu nunca mais com croquete rodoviar a barriga, tá? Eita, não. Está Chique, gravando bem rápido. A Papete Baby, R$ 9,90. O Tênis com Luizinha, R$ 14,90. A Sandália do Moranguinho, R$ 9,90. Está devagar. A Papete Baby, R$ 9,90. O Tênis com Luizinha, R$ 14,90. A Sandália do Moranguinho, R$ 9,90. Pois é. Não, pode vir. Esse mês, as ofertas da Está Chique... Sandália da Brinque, R$ 14,90. Sandália da Gisele, R$ 9,90. Tênis da Brinque, R$ 14,90. Sandália da Ivete, R$ 6,90. Ih, que bolinha nojenta, su. Filhos, pensam no dia da manhã. Devemos ser assim, para não faltar o pão de cada dia. Seu padre, meu pai sim. Ele comprou-se meu olho do rambo. Lá não está Chique, R$ 4,90. Não foi baratinho? Engraçado. Até a criança sabe quando o pai é assim, não? Filhos, vamos fazer economia. Sandália samarana a dois cruzados. Tênis infantil a R$ 4,90. Calças tênis infantil a R$ 9,90. Filhos, antes de comprar, compara os preços. Jesus, ele é doido. Star Chique, o milagre dos preços baixos. E agora, quem vai cuidar das lojas? Tênis infantil a R$ 9,90. Tênis infantil a R$ 9,90. Sandália cristal da Brink. R$ 9,90. Sai bem devagarzinho. Ô, seu idiota, é pra sair com o carro. Me leva nesse dele, essa aqui, ó. Este anúncio leva você direto na Star Chique. Raider infantil R$ 9,90. Tamanquinho da Melissa R$ 5,49. Sapatilha da Xuxa R$ 9,90. Dê um pulo em uma de nossas lojas e compre logo a sua. Ei, se você não sabe o diabo, dá um volante. Essa Star Chique é demais. Que absurdo, vai lá, velho. Vai lá, avisa ele. Só cego, toma cuidado com o seu dinheiro, que o malandro tá de boca nele. Pode deixar que eu tô de olho nele. Deus me livre, você de medo, não! Bocacinha em couro legítimo, R$ 14,90. Sandália sumor, R$ 3,50. Tênis modelo All Star, R$ 9,90. Compre e ganhe esta linda carteira. Star Chique Magazine.